E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o TecMob e no vídeo de hoje pessoal eu vou estar ensinando a vocês a como tá mudando a cor do tema aqui do Gmail, ok pessoal? Então eu já quero pedir pra você deixar o seu like, inscrever-se aqui no canal e ativar as notificações porque assim que eu postar um vídeo novo você vai ser um dos primeiros a ser notificado, ok pessoal? Bom, eu recomendo que você atualize o seu Gmail, tá? Pra ele que fique com as configurações aqui igual a minha, tá pessoal? E você vai vir aqui pessoal, entrar no seu Gmail, vai clicar aqui nesses três pontinhos, clicando aqui nos três pontinhos você vai rolar pra baixo até você encontrar aqui pessoal, configurações. Aqui em configurações, você vai escolher aqui configurações gerais, ok? Normalmente ela é a primeira opção, então você vai clicar e aqui a primeira opção como vocês podem ver aqui já é a opção tema, ok? Tema tá o padrão do sistema, como assim? Nesse padrão do sistema pessoal é a cor que no celular tiver, ele vai estar aqui no Gmail também, ok? Então a gente clica aqui, clicando aqui, ele vai pedir pra gente escolher, claro, tema claro e aqui abaixo o tema escuro, vai ficar totalmente escuro, ok? E aqui você pode deixar aqui padrão do sistema, é assim que você ativar aqui ó, é o modo escuro no seu celular, ele vai estar ativando aqui no Gmail também, ok? Então aqui é só você ativar aqui pessoal, é escuro, feito isso você volta e você pode usar o seu Gmail aqui normalmente, que ele vai estar totalmente escuro, ok? Quando você for digitar, enviar um e-mail, ele vai estar escuro. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, se gostou curte, compartilha e inscreva-se no canal pra você não perder nenhum vídeo, ok? E aí E aí E aí